Fala, meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, querida? Zerbala! Vou fazer hoje um bolo de coco maravilhoso, Lorena. Tivemos um pequeno probleminha durante a receita. Você vai conferir o desastre. Isso. Mas está tudo bem. Está tudo bem. Porque nós somos brasileiros, nós desistimos nunca. Exatamente. Né? Bolo de coco hoje, você vai adorar essa receita, viu? Então, para você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Eu falo isso sempre que a gente postar um vídeo, Bem, porque tem gente chegando no canal que não está recebendo notificação. É verdade. É três vezes por semana que a gente posta, tá? Então ativa a notificação aí que você vai receber vídeo toda vez. Beleza, querida? Beleza! Esse prato aqui deu um B.O. hoje, né? Deu um B.O. Você vai conferir lá no vídeo, roda a vinheta aí. Então vamos lá, pessoal, iniciar hoje uma receita com um B.O. caseiro de coco, gente. O pessoal que está em casa aí vai fazer um bolinho espetacular para a família aí, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é só abrir o box de informação, está tudo especificado para vocês. Vamos lá, querida? Vamos! Para fazer esse bolo eu vou usar uma xícara e meia de farinha de trigo, lembrando que a meia xícara tem 200 ml, uma xícara e meia de açúcar, uma xícara de amido de milho, o amido de milho vai ajudar a deixar mais fofinho o seu amido. O seu amido? O seu bolo, né? Se você não tem amido de milho, pode colocar mais meia xícara de trigo, tá? Que vai resumir do mesmo jeito, ok? Um pacote de 100 gramas de coco, esse aqui é o seco, aquele um pouco mais fino, três ovos, uma xícara de leite, que é 200 ml, um vidro de leite de coco, duas colheres de sopa de margarina ou manteiga e uma colher de fermento em pó. Primeiro eu vou bater alguns ingredientes aqui no liquidificador, vou colocar o leite, os ovos, leite de coco, vou pegar uma espátula aqui, isso aqui é para economizar, margarina, açúcar, coco, será que vai bater? Eu fico pensando, eu vou calculando, ao mesmo tempo que eu vou fazer, eu vou calculando. Coco, agora eu vou segurar, agora eu vou bater, tá? Só misturar, porque depois eu vou passar para um bolo para a gente terminar de misturar isso aqui. Posso bater, querida? Claro! Vamos lá! só para misturar. Misturou, o creme ficou mais amarelinho, porque o nosso ovo aqui, gente, os ovos que a gente usa, vão ficar em pilha, vem? É, isso mesmo. Então ele é mais amarelinho, tá? Gema amarela, Gema amarela. Agora a farinha, amido, a gente mexe aqui, e olha só, o teu forno já vai deixando ele pré-aquecido, a 180 graus. Muito bem. Ok? Mistura. Bem, tem gente que sempre fica na dúvida, como que é o esquema para aquecer o forno e para assar o bolo? Os acendedores, os dois ligados? Mas aí depende muito quem tem, né amor? Eu acho que a maioria do povo tem um fogão convencional a gás. Sim, mas quem tem o elétrico quer saber. Ah, sim, eu sempre deixo os dois para aquecer mais rápido, aí quando eu coloco o bolo, eu deixo só o aquecedor de baixo. E desligo de cima. Desligo de cima, senão ele vai dourar rapidinho e não vai... Vai ficar cru no meio. Vai ficar cru no meio, bem isso mesmo. Muito bem. Aqui, olha, mexe bem para não ficar nenhum gruminho. Misturou com aquelas pelotinhas, mas é por causa do coco, tá querido? Aí eu venho agora com o fermento para finalizar. Uma colherzinha de sopa, mistura, aí é só informar o nosso bolo de coco. Então, beleza? Já separei minha forma, eu vou usar uma forma de 25 centímetros, com o furo no meio. Eu peguei a maior para não ter perigo. Uma receita, é um bolo grande, né? É. Nossa, que cheiroso. Cheiroso, maravilhoso. Zero desperdícios. Zero desperdício. Prontos. Olha aqui a borda lá. Ah, é que? Tem um cupcake aí, pai. Tem um cupcake aqui, ó. Aí, garoto. Muito bem, garoto. Vamos lá, então, gente. Forno pré-aquecido. Vamos comigo, vem cá. 180 graus, 40, 45 minutos. Vem cá, Bê. Então, gente, voltamos aqui com o nosso bolo. Olha como é que ele ficou. Bem, 45 minutos, ficou 100%. Quase mais linda, né? Ficou lindo. E agora a gente vai desenformar esse bolo. Então, vou passar para o prato para depois a gente deixar nesse outro verde. Vamos ver se grudou. Pertinho. Ó. Olha, saiu logo da cara. Lindo, maravilhoso. Você quer virar ele, né? Sim, acho que fica mais bonito. A gente põe o prato. Ó. O prato. Nossa. Nossa. Não acredito que isso aconteça. Ué. Vocês pediram que eu não digo, velho. Essas horas, velho. Ai, amor do céu. Tem que fazer outro bolo, Lô. Carma aí, que eu vou fazer outro bolo. Mas, pelo menos, eu vou cimentar. Ai, que nervoso. Deu boa? Ah, eu vou finalizar ele assim, então. Nossa, bem. Pera aí. Cortemos? Cortemos. Já fizemos outro bolo, querido. Está aí, novamente. Aqui, o outro bolo está aqui. Só que agora eu não vou trocar de prato não, porque o certo era para ficar no verde. Mas como esse aqui já está aqui, vamos evitar a fadiga, né? Vamos evitar. Vamos deixar ele quietinho aqui. E esse aqui a gente vai decorar ele agora. Eita, acontece, né, Fih? Nas melhores famílias, né? Pois é. Normal. Então, gente, vou tacar um pouquinho de leite condensado para a gente poder colocar um pouquinho de coco, tá? Para esse coco grudar. Olha que delícia. Espalha bem. Que sucesso. Sucesso de vendas. Esse aqui fica espetacular. É só espalhar. Está bonito? Espalhar com o coco. Olha, leite condensado. Aí você vem com o coco. Olha que belezinha. Esse bolo aqui, gente, você viu que ele ficou um pouco mais branquinho, porque agora a gente não usou o ovo caipira, né? É verdade. A gente usou o outro ovo que estava lá dentro de casa. Fechou? Fechou. Aí, olha. Agora sim. Agora sim. Um bolo de respeito, né? Muito bem. Vamos cortar um pedacinho? Claro. Então vamos lá. Vem cá, bem. Olha só, gente, que bolo lindo, fofo, até por demais. Nossa, gente. O que eu posso falar para vocês? Olha só, o furo desse bolo de coco. e coloque o leite de coco, porque... Dá sabor. Dá sabor. Nossa, que tamanho. Dá só garfinho, ficou pequeno. Vem cá comigo, bem. Que bom demais. Bom demais. Um espetáculo você fazer para tua visita. Olha a fofura desse bolo. Muito bom, gente. Muito bom. Olha onde está parando. Arrebentamos. Só não faz igual a gente e vai tentar desenformar o bolo quente, tá, querida? Isso aí. Espera esfriar. Tenha paciência. Até, Lorena. Isso mesmo. Tá, aí você vai ter um bolo assim, maravilhoso, lindo, cheiroso, delicioso. Beleza, querida? Incrível. Então é isso, gente. Quero agradecer a vocês. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua paciência. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Uma coisa é certa, Bem. Teremos bolo até o mês que vem. Isso mesmo. Fechou? Fechou. É só congelar. Só congelar. Congelar? Sim. É, dá certo? Ótima ideia, então. Então tchau, gente. Amo vocês, tá? Fica com Deus aí. Mais abrindo. Dá para congelar o bolo. O que dá? Igual pão? Igual pão? Sim. Nossa, Lorena, você é cultura, hein? Ah, eu sou cara. Beleza? Não, não. Vem. Fala, meus queridos e amados seguidores. Tudo bem? De novo a serra. Vamos esperar. Deixa ele aqui um pouquinho bem, que ele vai... Ai. Vou te aconselhar, pegar uma espátula, né? Vou pegar. Funciona. Vou pegar uma espátula. Ai, peraí. Vai. E a forma, qual será? A forma eu vou escolher ainda. Nossa. Já vou vir. Aqui.